Dá uma olhada no colorido, na variedade de artigos que essa loja tem pra você. A Tatinha aqui no Fashion Shopping Drass, trabalha com acessórios na linha infantil. Quantos itens tem mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. 400 itens. 400 itens? Tem variedade? Pra não acabar mais, gente, só pra você ter uma ideia, rabicosa a partir de 29 centavos e tem aí outros modelinhos com outros bichinhos, palhacinho, bonequinha. Qual o limite de vocês, Marcos? O mínimo é 50 reais. 50 reais. E o prazo? 30 dias. 30 dias. E agora você vai conhecer outra ala da Tatinha, ala de presentes. Com mochila, sacolinha, tem chapéu, shampoo, sabonete, brilho. Que tem muitos produtos pra você comprar e incrementar a sua loja. Que bonitinho. A Tatinha tem promoção aqui pra você. Venha conferir de perto no Deu Prezo da Tiara. Rapidinho, vamos passar. Um real. Um real pra você, tá? E essa outra aqui, um real e cinco centavos a de lacinho. Venha conferir de perto. Eles dão um prazo legal pra você. O telefone qual é? 2920573. Precisa de três informações comerciais, é isso? Isso. Então aproveite. Tatinha aqui no Fashion Shop Brás, no sétimo andar. Loja número? 706. Que bonitinho, Tatinha.